Música e Arte, apoio, convicção, o ponto de encontro dos músicos. Olá amigos da TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Tudo bem gente, um abração, forte abraço aí a todos. Nós estamos iniciando nesta terça-feira, pós-páscoa, né? Mais uma edição do programa Música e Arte. Nós estamos aqui ao vivo direto da Convicção, o ponto de encontro dos músicos. A Convicção, ela tem realmente tudo para você, você que quer aprender a tocar um instrumento, você que quer ter um equipamento para sonorização emocional, iluminação, tudo isso você vai encontrar na Convicção. Daí a importância de se fazer jus ao slogan da Convicção, o ponto de encontro dos músicos, porque você vai encontrar tudo em instrumentos musicais, para quem vai montar uma dupla sertaneja, para quem vai seguir uma carreira só, para os roqueiros, para o pessoal aí do pagode também, né? Para os pagodeiros, tudo em instrumentos musicais, você vai encontrar aqui na Convicção. E é claro, também equipamentos para sonorização profissional. O nosso convidado de hoje, nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele, lá nos estúdios da TV da Jubá. Hoje, ele está comigo aqui na Convicção, para falar tudo sobre o violão, para falar sobre esse instrumento que ele ama de paixão, né? Que ele realmente... Aonde você vê o Taylor, você está vendo ele de bicicleta e o violão lá com ele, né? Sempre junto, né? Taylor, tudo bem? Prazer mais uma vez conversar com você. Prazer, estar aqui com você de novo, né? Vamos falar um pouquinho do violão brasileiro, dessa arte maravilhosa que é tocar violão. Um violão instrumental, né? Que é pouco conhecido, pouco divulgado ainda, né? Apesar de estar em tempo de internet, é tudo à mão, as pessoas ainda não conhecem o violão. O violão brasileiro de Baden-Pau, de Garoto, de Armando Reis, Guinga, hoje, Armando Costa. Essa é a minha missão, mostrar um pouquinho hoje do que é o violão instrumental brasileiro, que é tão visto lá fora, tão cultuado, né? E aqui pouco conhecido. E você é professor, né? Você há quanto tempo aí você está dando aulas aí, ensinando as pessoas a arte do violão? Há mais de 30 anos, comecei em 85, né? Há mais de 30 anos, do áudio de violão em Itajubá e região, ensinando o violão, um discípulo do violão, né? Eu perguntei pra você na última entrevista, e vou perguntar mais uma vez pra você hoje, sobre a questão do aluno. Já aconteceu de um aluno tentar, tentar, tentar e não conseguir, porque tem muita gente que fala o seguinte, eu tenho vontade de tocar violão, mas eu tenho vergonha de aprender já depois de uma certa idade. Ah, eu tenho sonho de aprender a tocar violão, eu acho muito bonito, é uma arte. Eu acho que é uma terapia, de repente você não tem o que fazer em casa, você pega o violão, começa a tocar alguma coisa, a cantar, e muitas pessoas têm esse receio. Já aconteceu isso, da pessoa chegar, não aprender, fala, eu desisto, Taylor. Não, comigo não. É que é o seguinte, é da questão de metodologia. Você tem que ver aonde que a pessoa quer chegar, qual que é o mundo musical dela, a cultura dela, né? Você não pode ter método. Ah, eu vou usar o método, você vai ter que ler partitura, você... Não, absolutamente, a pessoa chega até mim, aí pergunta, olha, Taylor, eu quero tocar uma música sertaneja, eu quero tocar na igreja, hoje em dia o pessoal gosta muito, é, o pessoal evangélico, o pessoal católico. Então você tem que respeitar o mundo musical da pessoa, o tempo da pessoa de aprender, entendeu? Você não vai ensinar acordos difíceis, você não vai ensinar teoria, você começa a ensinar devagar. Acho que é, por esse motivo, nunca nem, em 30 anos dando aula, nunca ninguém deixou de aprender nada do meu lado. Inclusive tem uma frase que eu queria deixar bem clara aqui, que o Paganini, o mestre, o violino falava, né, que o violão é o instrumento mais fácil que tem de tocar errado, e o mais difícil que tem de tocar corretamente. Então todo mundo toca violão, né, quem que não tem um tio, um parente, um vizinho, tocar violão é simples, é fácil, você tocar o que você ouve no rádio, na novela, lá no show que você foi, o difícil do violão é você tocar violão clássico, tocar com o piano, fazer o violão falar, aí é o outro departamento. Então se você respeita esse tempo da pessoa, essa cultura da pessoa, não vai ter como a pessoa não aprender. Até hoje ninguém nunca deixou de, sentou ao meu lado e falou, ah, não consegui aprender nada com o teu. Ou seja, nunca é tarde. Chegou e você, olha, o Taylor, eu quero aprender, não tenho, não tenho nem ideia, não tenho base, eu quero muito conhecer, quero aprender. Então é fácil, rapidinho, a pessoa já começa. Isso, tem alunos de 6 a 80 anos, não tem idade, isso é bobagem, você fala assim, ah, nunca é tarde, né? Se você começar, pelo contrário, se você tem mais, se é da terceira idade, você vai ter mais tempo para praticar, já está aposentado, a gente vai devagar. Se é criança, vai começar com violão menor, com método para criança, entendeu? De modo que dá para todo mundo aprender, não tem isso, não tem talento, né? Basta ter 10 dedos e 2 ouvidos. Você citou em João Gilberto e Amandu Costa, faz um João Gilberto aí para a gente. A Jumar TV que pega no seu celular. Esse é o João Gilberto. Essa música é um abraço para o Bonfá, né? É homenagem ao Luiz Bonfá, que fez Manhã de Carnaval. Talvez a única música que o Elvis Presse gravou de um brasileiro. E o João Gilberto, essa é a única música instrumental que o João compôs. Mas o João é o Papa da Bossa Nova, né? Criou essa batida, né? Em 58, o lendário disso, Tom Jobim, Chega de Saudade. Criou essa forma de cantar, baixinho, de usar, de acorde com nona, nome menor, né? Dessa primeira metade. E por que talentos como o João Gilberto são tão reconhecidos lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e falta esse reconhecimento do público brasileiro? Mídia, cultura, divulgação, né? O Tom lá fora, o Brasil teve um período maravilhoso, dos anos 50, até mais ou menos 80, no qual o Baden Paul morou 20 anos na França, Rafael Rabelo, o jazz brasileiro foi pra fora, o Tom Jobim gravou com o Frank Sinatra. Então, a nossa música fazia... O Emilio Deodato fez arranjo pra cinema, vários outros músicos moravam nos Estados Unidos e na Europa divulgando a música brasileira. Assim como houve um tempo que o Ayrton Senna, a Fórmula 1, era bem visto lá fora, jogador de futebol hoje até hoje. Então, houve uma educação, mostrou-se o Brasil lá fora, musical, e hoje, com a chegada da FM, esse de venda de internet, banalizou-se o que é arte. Hoje a turma gosta, hoje todo mundo é artista, todo mundo toca, todo mundo canta, e não valoriza-se mais a arte, não valoriza mais as coisas que... dá valor às coisas de valor, né? É só questão de divulgação. Os garotos que começam a estudar comigo, o João Gilberto, ouvindo jazz, blues, tendo qualidade musical diferenciada. A mídia hoje só te dá porcaria, né? O pessoal compra aquilo e acha que aquilo que é a arte, que é a cultura, e cultura é você cultuar o que é nobre, o que é superior, né? Não é o cultuar hoje que está no rádio, na televisão, na grande mídia. Passa... vamos fazer de conta que eu sou seu aluno e eu vou começar a primeira aula agora, então vamos pegar esses dois minutinhos aí para os primeiros acordes que você vai estar passando para quem está assistindo agora, ao vivo aí, o Música e Arte. Essa é uma pergunta bem relativa, que tem que ver o nível que a pessoa está. Se ela estiver no nível zero, zero, então isso aqui é um violão. Semana que vem você volta. Claro que não é assim, né? Bom, esse instrumento tem seis cordas, você viu o nome das cordas, né? Tem Miss, Sol, Ré, Lá, Miss, são seis cordas, o violão é dividido em casas, são 19 casas, né? Nós vamos ver o que é casa, corda, nós vamos ver o que é cifra, que cifra... Ah, existe partitura, no passado a gente só usava partitura, né? Hoje tem tablatura e cifra. As cifras são letras representando as notas musicais. Você vai estar com um caderno, vou colocar pra você, ó, letra C, um Dó maior no mundo inteiro, um C, M, com um M na frente, Dó menor. E aí a gente vai começar a montar esses acordes. Isso aqui é um Ré. Se você tem um Ré, quatro, um sétimo, já sai da primeira aula, cantando as musquinhas, tocando, tá vendo? Você passa uma pequena tablatura, você vai tocar... Não tem quem que sabe fazer isso. Se você chega em catocrisa, a criança já anima, a próxima aula eu aprendi outra música. Eu penso nessa parte, aí a pessoa vai evoluindo. No começo não tem ainda o que é bom, o que é ruim, não tem essa coisa de jazz, blues, bossa nova, clássico, né? Você respeita o mundo musical da pessoa, aquilo que ela vem na cabeça, que ela já ouviu na televisão. Aí você vai moldurando, trabalhando e se educando, aí ela vai mudando esse gosto. Aí quando a pessoa chega em casa, ela mesmo vai aprendendo a partir do momento dessas partituras que você mostra pra pessoa, ela vai praticando, praticando, no outro dia, não vê a hora de chegar a aula, chega na próxima aula, ô professor, olha o que eu aprendi, olha só o que eu fiz. Quer dizer, aí mostrando essas novidades pro professor, né? E você vai ver que a maioria das músicas que você ouve hoje na grande mídia são poucos acordes, que é uma convicção que todos os meninos que tocam, todos os tocam, todos os vendedores, eles estão aqui, não deixam mentir, são músicas simples, né? Você dá pra se tocar um reguezinho, né? Então a pessoa reproduzir músicas no instrumento não quer dizer que ela é músico ainda, né? O músico é um processo que vai demorar, vai aprender teoria, vai desenvolver ouvido, ritmo, uma série de coisas que vai desenvolvendo essa percepção dela. Então você reproduzir música no instrumento é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso, pode sentar e tocar a menuz de música no churrasco, lá na igreja, lá no seu culto, onde for, na pracinha, na esquina, isso é importante. O violão não é só o erudito, o violão é pra você agregar, pra você cantar. Na Alemanha, eu tenho um amigo que mora na Alemanha, porque é muito comum em toda casa na Alemanha ter piano e violão, todo alemão, 100%, que ensina-se nas escolas, nos grupos, na sua vida. É a terapia, a terapia, pra você passar tempo e ir aprendendo a puro próprio, assim como hoje na tecnologia, você mexendo no smartphone, mexendo no notebook, no seu computador, PC vai te ensinando, a mesma coisa o próprio instrumento também vai ensinando a pessoa, vai fazendo com que a pessoa tenha mais vontade, mais garra pra aprender. É diferente de uma pessoa que faz um curso de engenharia de computação, não é? Mas você saber programar um computador, seu celular, isso é muito comum, é o que eu tô querendo dizer no meio da música e do instrumento. Precisa você sentar no teclado e tocar alguma coisa, ou piano, violão, não precisa ser um professor, um mestre, um erudito, isso lá na frente, se você levar, tiver tanto dom assim, aí você vai embora. Meus alunos fazem, depois de faculdade, música, estão pelo mundo todo, conservatório, aí vão embora. Mas tocar a meia-luz de música não tem como, essa pergunta que você fez lá no início, o cara pegar o violão, ah, não aprendi nada, eu sou burro, aquela coisa, né? É que criou-se esse mito de que quem toca é artista, é talentoso, é o bom, isso é mentira, essa pessoa tem dez dedos, um ouvido, ouve, ela não é surda, ela vai tocar, entendeu? Qual que é a diferença? Nós temos hoje o violão, temos a viola, a viola caipira, nós temos também o violino e temos ainda o cavaquinho, que é o que o pessoal fala, o violãozinho, né? Qual que é a diferença entre os quatro e quem? toca esses instrumentos, profissionalmente, cada um tem um nome também, não é? Sim, você, por exemplo, você toca o violão, você é professor violonista, isso, violonista, com o, violi, com i, nista é violino, não é? Então tem essa diferença também para a gente passar, violonista, é o tocador, o profissional do violão, o violinista, é o do violino, do violino, quem toca viola, é o do violino, o cavaquinho, o cavaquinista, cavaquinista, então tá vendo gente, vem, ah, toca o cavaquinho, isso é o que, não tem nem cavaquineiro, cavaquinista, olha só, então tem essas, eu só abrivi, o cara é o cavaco, do Zeca Pagodinho, o cavaco, fala só o cavaco mesmo, né? Mas violeiro, viola, violeiro, violão, violonista, e violina, violinista. E quando unem esses dois instrumentos, o violão e a viola caipira, qual que seria, qual que é a diferença no ato de se fazer a música aí, quando um parceiro tá tocando a viola caipira, e o outro acompanhando no violão? Você mesmo já respondeu, o violão faz o acompanhamento, apesar que pode solar também, né? E a viola vai solar, apesar que a viola também, bem tocada, ela só lhe acompanha ao mesmo tempo, os instrumentos são orquestras, ambulantes, pequeno como o violão, você pode fazer o acompanhamento, que eu tô fazendo aqui, Agora eu vou tocar uma música, Tá vendo? Mas tem vários violonistas tocando, né? Então faz a... Faz a melodia, a harmonia, o barco, do mesmo tempo. Então depende de quem toca, se você tocar só assim, né? Só batendo, ou a viola também, só bater no cavaquinho. Mas é possível você tocar uma peça inteira no cavaco, só solando, na viola, no quelelê, agora tem o quelelê também, né? Que é um instrumento havaiano, que o Paul McCartney ajudou a divulgar aí pelo mundo. O quelelê, são várias afinações diferentes, vários tipos de afinações. Faz aí pra gente aí, um som do Yamandu Costa, o Taylor. Os créditos violonistas, e o Yamandu Costa, tá sempre, tá de barra também, fazendo apresentações. E o Eagle, tá de barra também, é um inscrito, que o Animal Jove, tá de barra também, que o quelelê também, tem o Helen Jove, tá de barra também, em suas condições. Música Música Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Música TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Música Hoje estamos entrevistando o violonista, o professor violonista, Taylor Monteiro. Está fazendo esse som para a gente, esse aí é o Yamandu Costa. É uma versão do Lamento dos Morros, o Yamandu gosta muito de tocar essa música. O Yamandu não é bem assim, um compositor, apesar de compor música no instrumento. Ele arranja e toca músicas com vários arranjos ao mesmo tempo. O Yamandu é um grande violonista. Tem outros violonistas que são compositores, como Paulo Bellinati, o Garoto, que é tocar uma peça do Garoto para você ver, Vila Lobos. E tem outros violonistas que fizeram o nome com composição. Faz um som do Vila Lobos para a gente, Taylor. Música Música Estudo número um do Vila Lobos. Música O violão, o segredo para você tocar violão dessa maneira aí, com esses anos todos, a experiência e a prática. Quanto mais você vai praticando, mais você vai se conhecendo, mais vai se aprofundando e vai dominando a arte, né? Isso, você falou bem, é uma arte, né? Isso é para a vida toda. Você vai, a música, quando você aprende ela corretamente, da forma correta, eu falo isso para os meus alunos. Se você vai, ela tem cultura, isso é infinito. Isso é para a eternidade. Nunca você vai chegar num ponto e falar, ah, eu já sei tudo, eu não quero aprender mais nada, não tenho desejo de aprender mais nada. Mas quando você aprende pela metade, aprende só a copiar música, repetir música, instrumento, aí você fica limitado, você não tem vontade de continuar. Por isso que eu tenho alunos que estudam comigo há 8, 10, 12 anos. Porque, é, isso é uma verdade. Eu também estudo até hoje, faço aula, vou a São Paulo, então você está sempre pesquisando, estudando, como qualquer outra matéria. Se é um engenheiro, tem mestrado, tem doutorado, médico, todo mundo estudando, né? Música também é assim, música não é uma coisa que você aprende, ah, eu sou música, acabou. Fiz um curso lá no com fulano, determinada escola, sou formado, não. Aí você não entendeu nada, né? Música é uma coisa infinita. Ô Taylor, qual a música que você mais gosta de tocar, aquela música que te emociona? É a música quando vem, vai na sua alma, e você realmente, quando gosta de tocar, não cansa o tempo todo. Bom, só, pergunta difícil, são várias músicas, né? Como eu estou estudando a obra do garoto agora, o garoto foi um violonista que nasceu em 1915 e morreu em 55, antes de completar 40 anos. O garoto tem muita música bonita. Vou tocar uma música que se chama Esperança, que é uma valsa bonita do garoto. Música e arte, a primeira TV da Jubá. 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 Uma valsa, Dois Amores, de Lermando Reis. Lermando, é fascinação, né? Já é uma música com letra, uma valsa, cantada pela Elisa Regina, mas é do Lermando Reis, não. Fascinação você consegue no violão? Você consegue? Vamos lá. Vamos tentar? Não, né? É? Ah, então tá. Agora, vamos falar sobre o seu trabalho que você está divulgando sempre aí. Você está passando vários, vamos dizer assim, várias pessoas passaram pelo seu trabalho como professor e você tem dado aulas aí por toda a cidade, né? Você tem um ponto onde você tem a sua oficina ou você tem essas aulas aí, a domicílio? Sim, tem a minha escola, né? A rua André Martins, 233, é em frente ao ginásio, Polo Esportivo de Efei. O ginásio é feito, o mundo sabe onde é, né? Chegou em frente ao ginásio, em frente à creche lá, onde era a fábrica de braquetes do BPS, na André Martins, 233. Estou ali há mais de 30 anos. E também dou aula do domicílio, né? As pessoas querem aula em casa, para criança. Eu acho que a criança em casa, ela rende mais. Eu sempre falo, a criança em casa, ela está no ambiente dela. Ela está perto da geladeira dela, do banheiro dela, o pai e a mãe estão vendo, é o ambiente. A criança rende muito mais. E sempre uma observação. Eu só dou aula, são aulas em particular, só eu e você. A aula de turma desvia, um bate o violão no outro, vai com a gritaria, não tem concentração. Então, a criança dentro de casa, o rendimento é maior. Entendeu? Para crianças. Imagina eu dando aula para você, 5, 6, aqui ao lado, rindo, brincando. E o tempo geralmente é uma hora? Uma hora de aula. Uma hora de aula dá para desenvolver bastante. 50 minutos, bem dado, é o que vale para a semana inteira. Porque a pessoa vai praticar, não é de quantidade, né? Às vezes as pessoas me perguntam isso por telefone, você fala que é 50 minutos, mas é só isso, né? Faz uma aula para você ver. Basta 40. Se você fizer 40 minutos de aula bem, brincado, no caderno, com exercício, você vai praticar a semana toda. Não há necessidade de duas aulas por semana. Duas aulas é para piano. Aí você vai fazer uma aula de teoria, que é necessária, teoria musical, para depois você ir para a aula, prática, piano. Com o violão basta uma aula. Você está aprendendo teoria e prática ao mesmo tempo. Faço isso há mais de 30 anos, tem funcionado. E o contato, você pode ter nas redes sociais, tem os seus telefones também, o WhatsApp. Passa para a gente os seus contatos, por favor. Sim, meu contato é o telefone, 99942 9988. 99942 9988. É o meu Zap e meu celular também. E para adicionado no Facebook? É Taylor Monteiro. Meu Facebook é Taylor Monteiro. Taylor Monteiro, T-A-Y. Tá bom, gente? T-A-Y. Taylor Monteiro. Pode adicionar ele aí, que ele vai aceitar. Você pode começar a conversar com ele. De repente, ou também aqui na convicção, de repente, deixa o nome aqui, com o que você faz o contato, e acerta direitinho para começar a fazer esse trabalho. Ou seja, vamos deixar bem claro uma coisa. Nunca é tarde para se aprender a tocar nenhum tipo de instrumento musical. Principalmente, deixar aí o violão, deixar para amanhã. Quer aprender? Começa agora, né? Sim, você vê, é o pessoal com 80 anos, hoje o Martinho da Vila está formando agora, fazendo direito, né? Ele tem aquela música, a felicidade, passei no vestibular, você está formando direito. Eu nunca é tarde. Se a pessoa é uma pessoa aposental, achar que está morrendo, você não existe, cara. No espiritismo, isso é uma verdade. O pessoal espírita com 70, 80 anos, fazendo vestibular, estudando, eles acreditam que leva para uma outra vida. Tem música, cara, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, a terceira idade é a idade que está mais aprendendo música. Por causa do Alzheimer, né? O pessoal aprende, vai desenvolver o dedo, vai concentrar, vai gastar energia cerebral. Não é só ficar na televisão, no jornal e vendo o que vai acontecer. Olha só que assunto interessante, bem importante essa terapia, né? Demais. A música é terapia, né? A música não é para você ser artista, para você gravar disco, ficar famoso. A música é para você, lá no seu quarto. Você tem uma partitura para estudar, uma nova música, ouvir. E a pessoa sentou ao meu lado, eu vou mostrar para ela o que é a música clássica, a música do período barroco, período clássico, período romântico, ela vai aprender blues, jazz, vai ter toda uma cultura. Ela vê que música, existe um universo de coisas que a gente passa a vida toda ouvindo, só que a mídia nos oferece, que é essa música que está aí, né? Não vou criticar, fazer nenhuma crítica. Mas existe uma música maravilhosa de valor, entendeu? Que a pessoa, às vezes, morre e nunca ouviu. Eu nunca ouviu falar, por exemplo, de uma Ana Netreve, que é uma das maiores sopranos do mundo, uma sinfone de Berlim, a música do Miles Davis, que é jazz, né? Lá um guitarrista, um Pat Metino, um violonista, como eu falei, tantos violonistas aqui, na nossa própria cultura, né? Ouvir a música do Tom, ouvir a música do Villa-Lobos, do Radamé Zinhato, do Pixinguinha, Baden Pau, vamos falar de música o dia todo, né? Então, tudo isso eu tenho em casa para te emprestar, em Blu-ray, em DVD, em CD, parte de tudo, todo o material que eu juntei durante todos esses anos de pesquisa, né? Eu sou mais de 40 anos pesquisando, tenho dois museus, um na minha escola e uma na minha casa, no qual você vai ter acesso a tudo isso. Essa é a biblioteca toda. A próxima entrevista eu vou fazer lá na sua oficina, lá na sua loja, oficina, escola, na sua escola, você vai mostrar esse material para a gente, combinado? Todo prazer, vou te mostrar a coleção que tem de biografia, discografias, porque isso é muito importante, principalmente para a criança que está começando, ela vai ter uma noção do que é a música, ela vai tirar o foco de quando ligar a televisão, ah, a música é isso? Não, existe uma outra música, uma cultura, uma coisa de valor, entendeu? Porque se nós não nos esforçarmos, jamais as pessoas vão voltar a dar valor às coisas de valor, não é verdade? Ô, Teilo, prazer reencontrá-lo, viu? E mais uma vez passe o seu contato para o pessoal e a gente sempre encerra aí com aquela participação, com aquela, você vai escolher uma música especial para oferecerem também para todos aqueles que acompanharam mais essa edição do Música e Arte. Mais uma vez, um abraço, prazer em reencontrá-lo e que você continue sempre com esse trabalho maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, obrigado a convicção a vocês, a televisão, segunda vez que eu venho, obrigado. E meu telefone de contato, como eu falei, é 999-429-988, do Olas em casa ou na minha escola, do Olas para Criança, terceira idade, qualquer estilo de música, não tem assim um método, não tem um método, às vezes as pessoas me ligam, qual método você usa? Eu respondo assim de maneira, eu vou usar o método seu, da sua cultura, da sua vontade, o que você quer aprender, devagar, de acordo com o seu gosto musical, nós vamos trabalhar para você chegar à grande música. É isso aí, Teilo, um abraço, TV Tajubá, TV que pega no seu celular. E a última, hein, do Teilo Monteiro. E aí, teilo, um abraço, E aí, teilo, um abraço, e aí, teilo, um abraço, É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Música e arte, apoio, convicção, o ponto de encontro dos músicos.